Aqui é o metrô, estamos aqui no Jardim de Alá, e aqui ó, o Jardim de Alá é a divisa entre Ipanema e Lebron. Podemos descer por aqui ó. Aqui que é o Jardim de Alá. Olha lá, Shopping Lebron lá ó. Shopping Lebron. Aqui você tem isso assim? É só. O pessoal caminhar né, caminhar, olha lá, o cachorro lá ó. É o canal do Jardim de Alá, dividindo Ipanema do Lebron. Esse é o canal do Jardim de Alá, entre Lebron e Ipanema. Ou seja, Ipanema do lado esquerdo e Lebron do lado direito. A Lagoa Rodrigues de Feio. A Lagoa Rodrigues de Feio. Bisna em novembro. O piano para a Lagoa Rodrigues de Feio. Coisa muito embora. Tá isso aí. E hoje sim, toda aSD de Alá. E hoje são Bonjour, perché é feito pelo K Yorkans. Eu tenho certeza que note pro Carino Ser particularly located S1ne1. E pelo palco na Rías e Solela. E la飯ela! Mas dá pra Team Cabo! A Lagoa Rodrigues de Feio. Escrifizamos que sanságuer tanto respeito. O pessoal faz caminhada aqui, bicicleta, caminha e faz passeio, bicicleta. Estamos aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. O pessoal faz passeio aqui em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro. O pessoal faz passeio aqui em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas. O pessoal faz passeio aqui em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas. O pessoal faz passeio aqui. O pessoal faz passeio aqui em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas. O pessoal faz passeio aqui. O pessoal faz passeio aqui em torno da Lagoa. Olha só tem quadros de tênis aqui também. Olha só. Isso é de skate, ó. Vista de skate aí, pessoal. Brincar aqui na Lagoa. Aluguel de Freitas. É um aluguel de bicicletas, ó. Aluguel de bicicletas, ó. Tchau, tchau.